Fala galera do Nubla Box, bem vindos a mais um vídeo, hoje é uma solução aí né galera, que muitos estavam com essa dúvida aí, não tava conseguindo baixar, eu mesmo aqui comigo não deu, eu tentei em três celulares aqui pra ver se dava pra mim tentar de um jeito mais fácil resolver e não deu, os três deram ok, beleza? O forma de resolver é bem simples galera, vocês vão ter que baixar esses dois aplicativos aí, esses dois né, um é a Pkpuri, beleza? Um é o Mini DayZ que eu vou deixar aí embaixo o download e o outro é a Pkpuri, beleza galera? A Pkpuri é que nem a Play Store galera, você vai baixar os games lá, você vai baixar aplicativos e tudo, games pagos lá são gratuitos, então é muito fácil, você pode baixar eles sem complicação, não tem vídeos nem nada, o link vai estar aí na descrição da Pkpuri, tanto do Mini DayZ, beleza? Você clica, baixa primeiro a Pkpuri, instala, beleza? Você vai clicar e instalar, na hora de instalar galera, é muito, muito fácil, depois de instalar, você vai clicar em instalar, tudinho e tal, você vai baixar e instalar o Mini DayZ, beleza? Depois de instalado os dois aí, você vai pegar e dar Play, normal, e dar o Play aí, executar o game, muito fácil e ele vai começar a rodar sem dar incompatibilidade, beleza? Muito simples, rápido e fácil. Espero que eu tenha ajudado vocês, se você é novo no canal, se inscreve aí, dá o like, comenta, é nóis. Estamos tentando ver aí esse problema de bug de tela preta galera, mas provavelmente seja com eles, aí já não é mais pra gente, nem com celulares, nem com algo que você possa fazer, mas qualquer dúvida, a gente aparece aí, e é nóis, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintal